Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Surpreenda Mastercard Compre um, ganhe o outro Um dos nossos membros pediu esse vídeo e vários outros pediram também e aí nós preparamos então esse vídeo Eu resgatando os produtos do Surpreenda Mastercard É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio Gente, eu não sou um cliente adepto a este programa apesar de eu estar cadastrado eu não frequento o Surpreenda Mastercard, tá certo? No entanto, como tem dúvidas de como usar e operar este programa eu então vou testar o Surpreenda Mastercard comprando aqui no aplicativo pela plataforma da Surpreenda Mastercard Então, como geralmente os produtos aqui são nas lojas parceiras virtuais então eu irei fazer a compra pelo virtual apesar de eu poder comprar também produtos onde eu posso levar o voucher e ganhar o Surpreenda no caso, no restaurante, numa loja parceira física, tá certo? Então existe a possibilidade de loja física baseado ao que você vai comprar e trocar e tem a possibilidade de comprar pelo virtual e receber na sua residência No caso aqui, eu vou mostrar o aplicativo do Surpreenda e em seguida eu vou fazer uma compra virtual Você entrando na página do Mastercard Surpreenda você terá lá surpreendanontempreço.com.br e você tem a opção de escolher os parceiros Mas antes, eu quero saber quantos pontos eu tenho para fazer troca para o Surpreenda Mastercard No meu caso, eu tenho 148 pontos aqui cadastrados com meus cartões e eu posso cadastrar quantos cartões eu quiser Muitas perguntas vieram se os cartões que não tem anuidade pode cadastrar aqui também Você pode cadastrar qualquer cartão Mastercard qualquer cartão de débito, qualquer cartão de crédito que você tenha da Mastercard Pode ser pré-pago, pode ser cartão estándar pode ser o cartão gold, pode ser o platinum pode ser o Mastercard Black pode ser qualquer cartão emitido pela Mastercard Brasil e caso eu queira ver da onde meus pontos estão vindo eu clico então em Extratos e eu vou ver aqui a quantidade de pontos que eu tenho e os pontos que irão expirar dentro dos próximos períodos aqui Se eu clicar em cartões eu vou ver todos os meus cartões que estão cadastrados Então até aqui é muito simples e muito fácil e se você quiser cadastrar um cartão basta clicar em adicionar cartão e digitar o número do seu cartão conforme pede o apelido, o número do cartão a data de validade e o código de operação que é o código de verificação e em seguida salvar Agora vamos nos parceiros e fazer uma comprinha usando o Surpreenda Mastercard Primeiro eu vou clicar em parceiros e aí eu quero verificar o que nós temos de bom aqui Então eu estou vendo que eu tenho aqui no caso óculos, Natura temos aqui é o Outback, Havana Surpreenda Restaurantes Pizza Hut Então eu vou clicar em Havana Apesar de não ser cafezinho vamos ver o que nós temos de bom aqui na Havana Cliquei em Havana aparece então na compra de um produto Havana no Marketplace Surpreenda você ganha outro igual ou de menor valor Então para este produto eles vão descontar dos meus pontos Mastercard Surpreenda 10 pontos, tá certo? Então eu vou gerar o voucher Neste caso eu vou clicar aqui em gerar voucher vou confirmar Você viu esse barulhinho que apareceu? O barulhinho do Mastercard Surpreenda, tá ok? E agora vamos ler aqui direitinho o que fala a informação Seu voucher já foi adicionado e pode ser acessado via site ou aplicativo e deve ser utilizado no momento da compra Gerar voucher, já foi gerado Copiar o voucher Imprimir o voucher Pague um e leve dois Havana Acesse o voucher na loja selecionada Então eu vou clicar agora e vou acessar a loja da Havana, tá certo? Eu vou verificar se eu posso levar isso na loja física ou em loja virtual, tá ok? Como eu estou fazendo o teste com vocês Então eu vou comprar aqui no caso pelo site conforme está mostrando aqui Entrei no site do Mastercard conforme eu mostrei para vocês Cliquei, entrou e agora eu vou escolher o produto Então barra de chocolate ao leite Havana com recheio de doce de leite Adicionar ao carrinho Lembrando que eu estou lá no Pague um leve dois Tá certo? E vou adicionar, tá ok? Selecionei ele no carrinho e agora eu vou fazer a minha compra Em seguida ele pede para você o cadastro do Mastercard Surpreenda, tá ok? Lá no seu e-mail aparece o voucher que você recebeu, tá? Então do Surpreenda ele aparece como você tem lá o código tudo direitinho você não vai perder o código não, tá bom? Lembrando que tem o aplicativo Surpreenda Mastercard também que você pode baixar, tá bom? Aí no caso, gente ele vai pedir para mim aqui calcular frete se eu tenho frete então no meu frete vai ser cobrado nove reais e aqui eu estou escolhendo essa barra de chocolate ao leite Havana tá certo? No entanto esse produto eu vou receber um desse daqui e mais um, tá? Caso tenha disponibilidade do mesmo produto ou um com valor menor No caso aqui quando eu clico em selecionar então essa barra de chocolate e eu vou para a opção de já sou cadastrado né? No Mastercard Note que agora pede o cadastro e não é o cadastro que você tem no Mastercard Surpreenda tem que ser um outro cadastro, tá? E aí no caso eu vou me cadastrar como eu não tenho cadastro na Havana eu vou me cadastrar então tá certo? Agora ele pede para você digitar o voucher que você tem aqui embaixo tá vendo? Quando você preenche todos os dados fez o cadastro da loja que está comprando produto ele pede o voucher agora então eu pego ou pelo aplicativo ou eu vou lá no meu e-mail e pego o voucher caso eu não tenha anotado em algum lugar então eu vou resgatar o voucher daqui agora vou copiar o voucher copiei o voucher vou trazer para o aplicativo tá vendo? O voucher está aqui vou clicar agora na compra que eu estou fazendo da Havana e vou digitar então o voucher validar o voucher voucher validado tá certo? Então o produto o segundo é grátis olha aqui para vocês verem tá vendo? Então tá lá você tem dois itens no seu carrinho um será cobrado R$26,90 o outro será cobrado R$0 que é a promoção comprar um ganha o outro tá certo? E agora eu vou finalizar o pedido tá certo? Vou fechar o meu pedido e isso vai acontecer conforme você está comprando um tênis comprando um outro produto tá certo? Então não tem erro como você não acertar a compra e é muito simples tá vendo como que eu fiz aqui? Fiz o cadastro na loja que eu estou comprando o cadastro não é o mesmo do Mastercard Surpreenda ou seja você pode preencher os mesmos dados mas se você nunca comprou nessa loja você tem que fazer o cadastro nesta loja tá certo? E agora eu vou fazer então o que? Verificar se está tudo certinho novamente o meu voucher foi copiado tá certinho vou ganhar uma outra barrinha de chocolate vou verificar aqui o frete eu não faço esse tipo de compra ainda mais cobrando o frete mas como houve o pedido para que eu fizesse então a operação eu vou até o fim para que vocês conheçam essa forma de fazer a compra com o Mastercard Surpreenda tá certo? então eu confirmo o meu endereço o prazo é até 6 dias tá certo? ok tudo certinho estou verificando aqui agora eu vou fazer o pagamento tá certo? no cartão de crédito tá certo? eu posso escolher aqui o cartão a bandeira no caso apareceu aqui Mastercard tá certo? eu vou clicar aqui em uma parcela só logicamente e vou digitar a bandeira do Mastercard como eu paguei com o cartão Mastercard do Banco Inter chegou para mim esse pop-up confirmando o pagamento e aí está mostrando para vocês o pagamento realizado com a lojas Havana tá? então está tudo certinho tudo realizado junto ao aplicativo ou site se você entrar do Mastercard Surpreenda então é assim que funciona é muito fácil e simples assim desde que você escolha direitinho o produto vai comprar e vai ganhar outro então compre um ganhe o segundo tá? igual ou menor valor então vamos supor que você compra dois pares de tênis e esse tênis não tem igual eles podem te mandar um similar com preço igual ou valor menor tá certo? e você comprando esse produto da loja Havana eu comprei um e ganhei o outro e assim você pode escolher vários produtos trocando junto aos seus parceiros da Mastercard Surpreenda gostaram? é assim que funciona pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus